E canta o mais alto que você conseguisse, se não sou eu. E canta o mais alto que você conseguisse, se não sou eu. E canta o mais alto que você conseguisse, se não sou eu. E canta o mais alto que você conseguisse, se não sou eu. E canta o mais alto que você conseguisse, se não sou eu. Canta o mais alto que você conseguisse, se não sou eu. E canta o mais alto que você conseguisse, se não sou eu. Então, o tempo não volta, né, fi? Cara, a Bandido fez três meses agora que a gente soltou. E na pandemia eu tava soltando mais rápido porque eu não tava fazendo show, não tava trabalhando, não tava tendo viagem. Então isso pega uma boa parte do tempo. E também quando você faz uma música, você precisa ir pra dentro de um estúdio, fazer arranjo das músicas, beat, criar, pôr timbre. Então isso foi um tempinho. Mas já deixei algumas preparadas pra gente soltar mais rápido aí. Tem música romântica também, hein? A gente gravou várias, tão deixando pronto. Vamos fazer os clipes e lançar, né? E no meio dessas tem música romântica também. Deixa eu amar. Moramos pertinho, umas quatro, cinco ruas. Moramos no mesmo condomínio. Moram todo mundo junto, hein? Eu, Margarete, Virgínia, meu pai, minha mãe, todo mundo beirando. Tem muita música nova e que já estão prontas. Agora falta gravar o clipe e soltar pra vocês. Mas muito, muito, muito em breve. E hoje, o último da semana, aqui em São Mateus, toda a galera de São Mateus. Tenho certeza que vai ser incrível o nosso show. Conto com todo mundo. Te chamar.